Você sabe qual foi uma das maiores decepções da minha vida? O Zeca. Porque essa história depois, nesse tempo eu namorava com a Thaísa Carvalho e ela meio que ia afilhar a dona dele, né? Aí ele contou a história e ele, porra, ele, caralho, porra... Porque, tipo, eu saí lá da Bahia pra um show do Zeca lá no Rio e, porra, fanzaço do Zeca, porra, você vai naquela expectativa, né? E aí eu, porra, olhando o show do Zeca, olhando o show do Zeca, aí eu, porra, me sentei lá na frente, me colocaram lá na frente e tal, porque, porra, já jogava no Barcelona e tal, seleção. Era o Daniel Alves. É, era o Daniel Alves. Jogador caro, né? Exato. Isso aí, cara, foi um dos maiores golpes de humildade assim mesmo, que eu falava, cara, depois disso eu vou fazer uma coisa parecida com algum fã ou com ninguém que vem trocar ideia comigo. Porque aí eu, porra, caralho, show do Zeca, e eu, porra, amarradão, falei, porra, tô no show lá, dá pra tirar uma foto com o Zeca. Aí ele falou, porra, tá, porra, tá assim, é claro, depois pararam no camarim e tal. E eu só esperando que o show acabasse, né? Eu, porra, fanzão do Zeca, esperando que o show acabasse pra eu poder ir lá, dar um abraço pro cara e tirar uma foto. Vou lá, tô lá. Aí tava lá com os filhos dele, conversando, os filhos dele, porra, gente boa pro caralho. E aí, conversando, conversando, e a menina ali, ó, Zeca, o Dani quer tirar uma foto. Ah, peraí, peraí. Zeca, o Dani Alves quer tirar uma foto contigo. Ah, beleza, 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 daqui a pouco eu tô falando, tá, 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 ele lá falando com os caras, com os caras. Zeca, o Dani Alves de Barcelona, da seleção brasileira, quer tirar uma foto contigo. Ah, beleza, 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 boa. Aí, foi eu tirar uma foto com o Zeca, amarradão, abracei ele aqui pra tirar a foto, e ele tirou a foto assim, ó, foi, não foi, não foi, não foi, não foi. Cagando e andando, cara. Eu nem dormi direito nessa noite. Juro pra você, eu vim no táxi, assim, ó. E a minha esposa, nesse momento, ela falou assim, você tá bem? Falei, tô. Falei, tô bem exaço. Dá hora pra caralho. Pô, eu fui dormir, irmão. Fui dormir, aí eu, pra um lado. Puta, Zeca, pagode. Pô, puta, não vou mais escutar a música dele. Me traumatizou. E depois eu comecei a namorar com a Thaís, que era, tipo, a filha dona dele, irmã dos filhos dele e tal. E aí, ela contou isso pra ele, ele falou, puta que pariu. Traz ele aqui, traz ele. Também não vou, não. Falei, uma a uma, agora a gente já pode encontrar. Porque ele faz lá o quintal do Zeca lá, sempre. Aí ele, porra, não, pelo amor de Deus, traz ele aqui, traz ele aqui. Também não vou, não. Agora estamos um a um. Beleza, ele não veio, não fui, agora a gente já pode encontrar. O Zeca, cara, ele é, a filha dele é casada com um amigo meu de infância, o nome dele é Igor também, baixinho e cabeçudo. Eu ficava lá, eu ficava na barra, né, e eu sempre alugava um AP lá, e o AP que eu ficava era, tipo assim, um abaixo dele. Eu falei, pô, cara, um dia que ele estiver aqui, eu falei, não, não, peraí, pô. O cara mexeu o saco do cara. Falei, deixa eu dar uma respirada, porque ele me magoou, tô magoado, hashtag magoado assim, o Zeca. Mas você encontrou ele depois? Não, eu não encontrei ele depois, mas depois, não, mas depois ficou essa, tipo assim, essa resenha e tal, que ele ficou rindo pra caramba. Mas assim, o cara é meu ídolo, o cara fez a trilha sonora da minha vida, que é Deixa a Vida Me Levar, porra, isso aí é, e fora os grandes êxitos dele, porra, tudo, tudo, a música dele é muito foda, muito foda. Tipo histórias reais, né, que ele conta, aí o bagulho fica maneiro, né, muito, muito massa. Eu sou apaixonadão no Zeca, velho, pra mim é o maior.